Pessoal, eu tô gravando esse vídeo pra tentar explicar de forma didática o que é essa reforma da Previdência do governo do Temer. É uma reforma criminosa contra os trabalhadores. Eles estão mentindo muito nessa propaganda na televisão. Ele não combate privilégio nenhum. Eu vou explicar aqui pra vocês. Primeiro o seguinte, pra você se aposentar com salário integral, você vai ter que contribuir por 40 anos. Só que pouca gente vai conseguir se aposentar. Tá? No salário integral. Se você se aposenta com 15 anos de contribuição, você recebe apenas 60% do salário. Esse é o ponto. Hoje você pode se aposentar com 15 anos recebendo um salário integral. Agora tem essa agafada. Então, pra se aposentar com salário integral, só com 40 anos. Eu vou dar agora alguns exemplos aqui. Por exemplo, uma professora. O caso da professora tem aposentadoria integral. Hoje, se ela contribuir por 25 anos, ela se aposenta com salário integral. Agora, passará 40 anos de contribuição também. Porque se você se aposentar com os 25, ela só vai levar 70% do salário. Pra se aposentar com salário integral, vai ter que trabalhar 40 anos. Ou seja, 15 anos a mais. Vou dar o exemplo da professora. Uma professora que começou a trabalhar no magistério há uns 30 anos. Se ela tem 50 anos, ela se aposenta daqui a 5 anos. Com 25 anos de contribuição. Então, ela se aposentaria com 55 anos. Só que agora, com a nova regra, ela vai ter que trabalhar 15 anos a mais. Pra se aposentar com salário integral. Então, ela que se aposentaria com 55 anos, só vai se aposentar com salário integral aos 70 anos. É isso mesmo. É essa covardia aqui que eles querem aprovar. Vou dar um outro exemplo. Policial civil. Também tem aposentadoria especial. Hoje, de 30 anos. Mas pra ter aposentadoria com salário integral, ele vai ter que também contribuir por 40 anos. Ou seja, mais 10 anos. Vou também... Um exemplo concreto. Um policial civil que começa a trabalhar os 30, se ele tem 55 anos, ele se aposentaria com mais 5 de trabalho. Aos 60 anos. Só que agora, ele vai ter que trabalhar mais 10. Vai se aposentar aos 70 anos. Outro ponto aqui. Que é o seguinte. Hoje, pra você calcular o valor da sua aposentadoria, hoje você descarta os 20% dos salários menores. Você faz o cálculo em cima dos 80% mais altos salários. Porque agora muda. Você não descarta mais os 20%. Você vai ter que fazer a média dos 100% de salários. Isso aqui, a estimativa é que tem uma redução em média de 15% da aposentadoria. Porque você não descarta mais esses salários menores. Outra maldade. Eles estão proibindo o acúmulo de pensão com aposentadoria. Não pode mais. Vou dar um exemplo bem concreto aqui pra você. Um marido, um trabalhador, que recebe uma aposentadoria de 5 mil reais. E a sua esposa recebe também uma aposentadoria de 2 mil reais. Como é que é hoje? Quando esse marido morre, a esposa passa a receber 2 mil, mas 5 mil. Eles ficam com 7 mil. Não há alteração na renda familiar. Esse dinheiro da aposentadoria do marido fica integralmente colocado à disposição da esposa. Agora muda tudo. Ele proíbe a acumulação de pensão. Então, se o marido morre, a esposa vai ter que escolher se vai ficar com os 2 mil dela, da aposentadoria dela, ou com a pensão do marido. Ela vai ter que fazer a escolha. Nesse caso aqui, ela vai escolher a pensão do marido, que é maior. Que é de 5 mil. Só que você aqui coloca um redutor de 60%. Ou seja, não ganha a pensão integral do marido. 60%. Você botando um redutor de 60%, a esposa vai ficar com 3 mil reais. Ou seja, a renda dela, que seria de 7 mil reais, cai. Ela perde 4 mil reais. É uma maldade. O impacto na vida dessa família é gigantesco. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Repetindo. Que não pode mais acumular pensão e aposentadoria. Nesse caso aqui, que o marido recebia 3 mil e a esposa tem uma aposentadoria de 2 mil. Se o marido morre, ela vai ter que escolher. Como esse 3 mil tem um redutor de 60%, se ela escolhesse aqui do marido, ela ficaria com 8 mil e 800 reais. Ela vai escolher ficar com a aposentadoria dela de 2 mil reais. Veja que antes, ela teria uma renda familiar de 5 mil. Porque hoje é permitido somar a pensão do marido com a aposentadoria dela. Agora não. Ela teria que escolher os 2 mil reais, teria uma redução, uma perda de 3 mil reais. É muita maldade com quem contribuiu a vida inteira. Esse dinheiro não é do Temer. Esse é um direito das pessoas que contribuíram a vida inteira. Outra coisa. Idade mínima. Eles colocam a idade mínima de 65 anos para o homem, 62 para as mulheres. Vale dizer que o Temer se aposentou com 55. Qual é a moral que ele tem para propor isso? Mas vamos lá. Você sabe que a expectativa de vida em alguns estados brasileiros, eu estou citando aqui o caso de Alagoas no Maranhão, é de 66 anos. Então pouca gente vai se aposentar. Você tem no estado do Amazonas e do Acre também uma expectativa de vida de 68 anos. E o pior que a gente sabe, pessoal, que os pobres começam a trabalhar mais cedo. E infelizmente no Brasil, por uma série de questões, assistência à saúde, morrem antes. Então os mais prejudicados aqui são os pobres, que vão ter que trabalhar mais, e uma parcela enorme vai trabalhar, 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 e não vai conseguir se aposentar. Então, pessoal, na verdade isso aqui é propaganda mentirosa. Não combate privilégios algum, não tem nada de combate a privilégios. Só penaliza. Trabalhadores e aposentados. Não combate privilégios. Obrigado.